Vamos falar sobre a indicação para o Banco Central. A gente estava falando dos relatores, vários nomes na mesa. Pois bem, ficou definido. O líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, deve ser o relator para a sabatina de Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa Legislativa. É o que informou, agora há pouco, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para a presidência do Banco Central. Gabriela Prado, vem para cá, porque lá na Casa Legislativa estavam definindo o nome de centro, dizendo que o nome não está vinculado ao Palácio do Planalto. Outra coisa, deixar a sabatina para outubro. Padilha, deu alguma indicação de que vai ficar para outubro ou eles querem que seja em setembro? Pelo contrário, Uribe, boa tarde a você, a Tainá e a todos que nos acompanham. Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, disse que a sabatina, pelo menos na Comissão de Assuntos Econômicos, que é o primeiro passo ali antes de ir a plenário, a indicação de Galípolo, essa sabatina deve ser no dia 10 de setembro, ou seja, logo na semana que vem. Então, qual que é a intenção agora? Com essa indicação de que Jacques Wagner, o líder do governo, vai ser o relator da indicação de Gabriel Galípolo, Galípolo vai adiantar e começar a correr para conversar com os senadores. Padilha até disse que é uma reapresentação de Galípolo, já que no ano passado mesmo ele passou por uma sabatina no Senado por causa da indicação para ser diretor de política monetária do Banco Central, cargo que ele ocupa agora. Mas vai ser uma nova rodada de conversa para ele se apresentar como presidente do Banco Central, como um indicado, possível nome. E aí, as pessoas que conversam com Galípolo dizem que não há muito temor nele com relação a essa sabatina. Ele é uma pessoa que tem um bom trânsito ali no Congresso Nacional, na avaliação desses aliados, e ele deve fazer isso com tranquilidade. Ficou aqui no fim de semana e já começou a montar uma estratégia para primeiro procurar os integrantes da própria CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, que é a primeira etapa dele. Então, ele vai ali conversar com os senadores titulares e suplentes dessa comissão. Uma comissão que tem senadores bastante experientes. Cito aqui Renan Calheiros, Eduardo Braga, são membros efetivos da CAI no Senado. E aí, a partir dessas conversas, ele também vai procurar as lideranças partidárias e até senadores da oposição, já que a indicação dele precisa passar pelo plenário do Senado Federal. E uma votação que não seja muito apertada, é uma votação que indica como essa pessoa, essa pessoa que foi sabatinada, se saiu ali, como é a relação dela política. Então, há o interesse também sempre dessas pessoas indicadas a terem uma votação expressiva, a não passarem por um placar apertado dentro do plenário. Então, Galípulo já começou nesta semana a fazer essas andanças, esse périclo, esse beijamão nos parlamentares, mas já há essa expectativa de na próxima semana, no dia 10, a gente ter a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e no mesmo dia, inclusive, ela já pode ir a plenário para apreciação dos parlamentares. Gabizinha, obrigada pelas informações. Gabriela Prado trazendo os detalhes aqui sobre o processo, o périplo de Gabriel Galípolo no Senado também e a sabatina que se aproxima. e aí